Play, chat. Ah, ele já começou, mentira. Ah, legal. Pisei no carro. Matou a besta. Vamos me concentrar nisso aqui. O que o Zaya falou é que tem que, mano, tem arma de curta, arma longa. Eu tô com armas longas aqui, hein. Ó, bagulhinho de cura aqui, porque é carro dos médicos. Mano, eu tô com muita cura. Deixa eu ver. A cura tá no 4 e no 5. 5 é saco de sangue, 4 é seringuinha. Ai, Patife, para de subir, o que não deve ser o Vula. Nossa, quando a gente mata, aí aparece a ca... Nossa, agora eu tô lascado, porque agora os caras vão vir com tudo aí. Agora eu já fude essa partida, já. Puta vida, bicho. Tem alguém colado em mim, mano. Oh, não, tem não, tem não. Sou eu que tô aparecendo no meu radar pra mim como uma bolinha vermelha, se é que isso faz algum sentido. Ó, tô com a K, hein, Sartre. Agora eu vou trocar só a distância. Eu não tenho colete ainda, precisava de uma van da polícia. Aquilo ali é van da polícia? É. Ok. Vamos lá. É isso. O jogo me deu uma segunda chance. Para de subir nas coisas, você não pode ser tão... Sério. Eu não posso. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Os caras são muito imundos nesse jogo. É só tiro nas costas. É só no vampirismo aqui, mano. É incrível. Eu vou. Vamos lá. Vamos lá. O cara ficou invisível, na minha frente. O cara ficou invisível. O cara ficou invisível. Tá ligado? Tá muito quebrado esse bagulho do escorregar ainda. Tipo, eles quiseram fazer uma mecânica que te faz escorregar, pra pular e tal. Só que, mano, o bagulho ficou muito ruim, mano. Tô com a tal da SMG que vocês disseram que é broken, hein? Que é meta. Completamente quebrado. O cara colocaram um bagulho completamente quebrado no jogo. Esse é o tweet. Mano, é completamente quebrado. Vocês viram o que eu acabei de fazer com esse cara? Eu acabei de evaporar ele, mano. Não, não, não. Meu Deus. Meu Deus. Os caras são loucos, mano. Mas o bagulho tinha que ter um terço da força. Caralho, os games aí são malucos, mano. Mano, eu evaporei o maluco. Eu simplesmente evaporei ele. Pô, vou falar pra vocês que o mapa é legal, hein, mano. Caralho, o mapa é bonitão, mano. Esse mapa de cidade, ó. Caralho, é muito legal. Eles falam que tem uma cidade, né? Eu não sei qual que é o nome dessa cidade aí. Eles falam em algum momento. Eu não preciso dar atenção. Espera o jogo movimentar. Tem oito vivos e não parece que os malucos estão rodando que nem louco por aí, não. Esse Tut aí, ele fez alguma cagada e estava virando uma caçada vampírica ali. Então ele devia estar aparecendo atrás das paradas, né? Como é que é o mapa? Beleza. E agora eu vou usar da minha invisibilidade, né? Puxar a minha SMG pra cima dos caras. Por enquanto eu tô de acasinha só porque eu tô high ground. Mas o negócio eu acho que é eu puxar a SMG. Meus morceguinhos sentinelas, mano. Vão me acompanhando aonde eu vou. Mas eu não tô nem escutando os tiros, velho. Os caras tão morrendo e eu não tô ouvindo o tiro, não tô ouvindo nada. Então os caras não tão por aqui. Eles devem estar no meio da treta ali. Quatro vivos, três pessoas me expectando, velho. Por que as pessoas tão me expectando? Que tensão do caralho. Não sei o que eu tô fazendo não, gente. Pode parar de me expectar. Não sei o que eu tô fazendo não, gente. Mano, o pau tá comendo e eu não faço ideia de onde. Mano, o suicídio. Invisível demais Tem algum jeito de rastrear? Não, só quando toma tiro, né? Bom, tem três vivos, só eu e mais dois E eu não faço a menor ideia de onde esses caras estão, mano Agora fechou Agora não temos mais um jogo Meus morceguinhos estão marcando a safe zone ali do game, hein? O jogo, ele... Ensina barra, mostra muito sobre a movimentação e não sei o que E a gameplay rápida e tal Mas no final das contas é isso, mano Ele é um jogo que se pede mais de camperagem, estratégia Do que de loucura, né, mano? Tipo, você tem que fazer as investidas certas Tem que chupar o sangue dos inimigos certos e tal A gente perdeu um negócio muito mais de tomar boas decisões Do que de meter o loucaço Porque é uma decisão tanto quanto esquisita, né? Mas tá bom Então os três, mano Os três vivos estão escondidos, mano Ninguém tá dando a cara Provavelmente eles estão, inclusive, pela altura do chão, mano Eles não devem nem estar vindo por cima Eu vou deixar meus morceguinhos ali Porque se eles virem por cima Se eles forem pra safe zone por cima Eu tenho um morceguinho garantindo, mas O papo é esse, tá ligado? Os maluco Os maluco devem estar pelo chão, mano Acho que não devem ficar pulando telhado que nem louco, não Até porque também o loot tá no chão, né? Pelo que eu entendi Nas vans e tal Quando eu uso o efeito É porque são meus morceguinhos Meus, mano, na moral Os morceguinhos são tipo uns drones Eles marcam os inimigos Então, os morceguinhos do BenTV Tá fechando, ó Tá fechando, ó Fudeu 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 Eu Sou o rei Dos chupadores Rapaz Vem, caralho Vamos, mano É isso, chat Vambora, velho Que isso, velho Que que foi essa loucura, mano Que que foi essa loucura, velho